Acho que o importante só é você contar um pouco, Guilherme, o que fez vocês pararem aqui, como é que estão as coisas, você fez um post explicando um pouco. Eu estava passando muito tempo por aqui já tem muitos anos, já tem talvez 5 ou 6 anos que eu já considero o Brasil a minha segunda pátria. Eu comecei a aprender a língua, eu tenho muitos amigos, especialmente lá no Rio de Janeiro, eu já tenho um atleta por 5 anos que eu estou, você sabe, trabalhando, espero que ele vai me dar resultados aqui. Brasil, como, esse sempre foi o meu país, eu gosto muito do Brasil, gosto do Brasil mais do qualquer outro país. Então, quando aquela situação começou lá, eu pensei, ok, vou ficar aqui por tempo, quem é aqui é melhor, com toda certeza é melhor. E assim que eu fiquei aqui, pensei, talvez, vamos ver o que podemos fazer. Que eu também, eu estou assistindo aquela onda de bodybuilding crescendo no Brasil. Então, eu vejo que tem muito, muito interesse e cada ano mais tem mais interesse, tem mais atletas, o nível sempre, sempre está subindo, subindo, subindo. Porque eu fui nas competições aqui, eu estava indo para as competições já por muito tempo. Eu sempre vejo que tem mais público, mais atletas, mais interesse. Então, eu espero que daqui a, eu sempre falo isso, até na minha live lá no Instagram russo, que daqui a 5 anos eu acho que a Olimpia vai ser cheia dos atletas brasileiros. Porque o Brasil nunca faltou os talentos, mas sempre faltou um pouco de investimento. E que agora não falta de investimento, tem muito interesse, tem marcas boas que têm interesse no crescimento dos atletas. Eu acho que o Brasil vai, você sabe, talvez competir com os Estados Unidos para ser o primeiro padrão no bodybuilding mundial. Então, para mim também é muito interessante mesmo entrar nessa indústria, ter atletas talvez, porque isso é minha vida. Eu faço isso por 20 anos com bastante sucesso lá na Europa. Esse novo mercado, novo desafio. Então, eu estava pensando que, ok, eu queria trabalhar aqui. Lugar certo, né? Lugar certo. Legal. E você já conhecia bem, o que o Vitale está achando aí do Brasil esses dias, esses poucos dias que ele passou aí? Ele veja que tem coisas boas, que tem as coisas não tão boas, que é muito diferente do nosso país. A cultura é muito diferente, né? A cultura é absolutamente outro planeta. Então, ele ainda tem que se acostumar com muita coisa ainda. Mas eu acho que nem vai ser problema nenhum. A gente está juntos, eu estou apoiando dele em toda coisa. Então, quando ele vai começar a falar, a entender um pouco o que as outras pessoas falam para ele, vai ser ainda melhor. Mas isso, um pouco de tempo precisa. Não, mas está indo bem. Já está arranhando umas palavras em português, né? Sim, sim, sim. Já está pronto, você sabe, para aprender. Está se virando já. Já está com a mente aberta para toda a pessoa. Está se virando. Está se virando. Está se virando.